Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e as escavadeiras ainda estão aqui. Estão diminuindo aqui a área para a gente colocar a terra aqui e plantar para pôr. Por enquanto aqui está tranquilo. Sabe o que eu estava pensando aqui? Eu acho que já chegou o momento de formar aquele contrato do quartzo. Eu estava pensando... Acho que dá para ser por aqui mesmo. Fica meio ruim aqui. Não, aqui está ruim. Aqui não vai ser legal não. Aqui também não. Uma área boa para isso. É porque essa areia aqui já está muito longe. Eu vou pegar esse restinho de areia que ainda tem aqui. Eu estou deixando eles meio que dar uma limpada nesse terreno aqui. Está vendo? Porque minha areia já zerou aqui. Esse aqui é meu buffer de areia. Aí eu vou tirar esse restinho de areia enquanto eles vão tirando aqui. Eu acho que inclusive eu vou botar até para fazer agora. Ele já consegue alcançar por aqui. É, vamos botar para fazer agora. Enquanto eles vão retirando esse restante de areia que tem aqui. Vou puxar aqui mais ou menos assim. E aí eu vou pegar essa areia aqui agora. Para a gente poder se livrar logo disso. Eu estava pensando em fazer através de contratos. ao invés de eu ir atrás da mina de quartzo. A mina de quartzo aqui ela já é uma batalha. Ih, caramba, falando isso eu não dei o upgrade final na arma, né? Espera aí. Aqui, ó. Arma 3. Continuar. Não posso fazer ainda. Tenho que esperar terminar essa daqui. Fazer o upgrade das armas. Tem aço, tem tudo. Peça de construção. Peça de partes mecânicas. Tudo ok. Eu estava vendo aqui, parece que não está funcionando mais o buffer, né? Parece que está limitado. No caso aqui ele está usando o quê? Um terço? É como se fosse o duto 1, né? Deixa eu ver. 179 vezes 3. 537. É mais ou menos um terço ele está usando só mesmo. Pode ver que a saída está travada aqui, ó. Mesmo com o espaço dentro do duto, ele está ignorando esse espaço. Tá, vamos lá. Vamos pegar areia. Não pode parar não, porque a areia é para a produção do cobre, né? Importantíssimo. Tá aqui, ó. Vamos limpar aqui. Até aqui. Ainda vamos pegar essa areia mais ou menos daqui para baixo. Daqui para baixo. A gente já sabe que aqui é o menos um, né? É isso mesmo, menos um. Pronto. Aqui vai sair bastante areia. Eu tenho... Eu já posso adiantar isso... Um carvão. É que não dá para pôr aqui, tá? O... A plataforma não dá para pôr aqui, ó. Está vendo? Tem coisas na frente aqui que não permite o... Olha lá. O jogo não deixa colocar em qualquer lugar, ó. Está vendo? Nada disso aqui é permitido, mas aqui já daria. Está vendo que fica verdinho na frente? Está vendo? Aqui já permite, ó. Deixa eu ver. Terreno muito... Aqui, ó. Aqui já permite, ó. Só que aqui é muito longe de tudo, né? Da minha base. O certo mesmo seria aqui, ó. Deveria ter focado aqui, né? Para de chegar no navio cargueiro. Poxa, agora eu fiquei na dúvida. Como é que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Eu parei completamente aqui, né? O despejo. Terminaram aqui, ó. Terminaram. Aleluia. Até que enfim terminaram isso aqui. Hum... É, eu preciso resolver esse problema da areia, viu? Preciso disponibilizar a areia para o mapa inteiro. Deixa eu ver se já fez o upgrade lá da arma. Já fez. Agora a próxima arma. Depois a gente já mete o motor também e o navio já fica full equipado já. E aí ganha qualquer batalha. É que se eu pagar pela mina, é muito mais caro do que o contrato. Aqui, ó. Vou fazer o contrato do cimento. A gente só usa calcário, que tem bastante. A gente faz o contrato do cimento. Troca para o carvão. E ao lado já faz o contrato do carvão por quartzo. E ainda tem uma sobrinha ainda nessa brincadeira, né? Porque tudo que a gente vai gastar vai ser calcário. Calcário e gás. Mas gás também está infinito por causa do nosso contrato de petróleo. Olha, tá vendo como é que está o gás aqui? Eu acho que vai ter que ser isso mesmo. Tem um módulo de carga. Nossa, Maria agora, hein Marcelo? Agora você arrumou para sua cabeça. Tecnicamente dá para pôr aqui, ó. Não, aqui não dá. Tem que ser um pouco mais para lá ainda. Devia ter pensado nisso antes. Porque seria aqui, né? Você vai ter que pegar areia lá de trás mesmo. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Pode parar de escavar aqui, gente. Por gentileza. O negócio é areia. Cai no lixo aqui, ó. Na caçamba. Ó, o ferro já voltou ao normal. Mas se eu não voltar a extrair areia, ó. Aí eu vou ter problemas. Eu vou ter que... Mano, não vai ter jeito, hein? Eu vou ter que focar todos os meus esforços para o lado de cá agora. Eu podia fazer aquele esquema de fazer uma... Uma pingolinha em linha reta. Eu vou ter pensado nisso antes. É que eu tenho areia no mapa, né? Eu estava pensando em usar essa areia aqui ainda. Provavelmente eu vou usar ela mesmo. Dando o problema de teraflops ali. Deixa eu... Cadê minha... Meu servidor. Trinta e... Quarenta e oito. Aqui já deu, ó. Já formei mais um servidor. Agora vamos pagar o próximo. Três servidores agora. Beleza. Aí tem que esperar montar os hacks agora. É... Puts, mano. E agora? Deixa eu pensar. Eu vou ter que voltar meus esforços para cá de novo, ó. Aqui eu consigo fazer rapidinho, ó. Essa área aqui, ó. Vamos nessa? Não era isso que eu queria, mas... Pelo menos até aqui por enquanto, ó. E aí a gente derruba essa montanha. Mais ou menos aqui. E aí façamos o seguinte. Caramba, achei que ia mexer com o reator três, mas eu preciso resolver a areia. Ok. É... Vocês que estão trabalhando aqui, chega. Libera. Liberado. Não precisa mais escavar aqui. É... Vocês... Putz. Eu vou tirar daqui que isso aqui é só firula, né? É que eu tenho que pegar areia depois. Ó, areia não. Terra. Eu tenho que começar a descartar terra aqui, ó. Onde esses cabras aqui estão trabalhando. Estão quase terminando aqui. É... Aquelas lá eu não vou poder pegar. Tem que esperar esses aqui terminar. Os caminhões vão vir descarregar aqui, né? Tá, mas a gente já pode começar aqui a brincadeira. Editar. Vocês vão derrubar essa montanha aqui para nós. Continuar o trampo aqui que eu comecei. É que eu estou circulando aqui o... Eu ia falar circucida. Eu estou circulando aqui o... O ferro, né? Tá vendo? Já tem minério de ferro exposto já aqui, ó. Porque, mano, ainda tem muito ferro aqui, vejo. Aqui tem muito, muito ferro. É, não vai ter jeito não. Vou ter que mexer com outra coisa. Que isso aí vai demorar um pouco. Deixa eles ir pegando essa areia aqui, ó. Já está acumulando ali. E qualquer coisa a gente vai atrás daquela outra areia. Enquanto vai alisando lá o outro lado. Não vai ter jeito não. Não tem muito o que fazer. Aqui deu certo, ó. O esquema de entrar na montanha aqui funcionou perfeitamente. Vamos lá. Vamos para o reator, então. Se dane. É... O reator... A gente vai ter algum maquinário por trás dele. O combustível moco está aqui, ó. Porque ele pode ser reprocessado também. Só que ele é um pouco diferente, né? Ele vai as mesmas coisas e ele gera para a gente o combustível cobertor. Os dois geram, na verdade. E é o que a gente vai trocar no final. Porque aqui é o núcleo de combustível gasto. Mas exatamente essas coisas que a gente entrega aqui com aço também gera o combustível do núcleo, né? A cada 10 mais o produto da fissão. O outro trocinho chato. O reator... Vamos lá. Reator reprodutor rápido. Vamos fingir que ele vai ficar aqui, ó. Vamos fingir que ele vai ficar aqui. Certo? Então... Aí nós vamos direto para a eletricidade, né? Vai trabalhar com a turbina de alta pressão. Cada uma gera 18. Aí são 3, né? 18 vezes 3... Não. 4. Para dar 72 o eixo. São 4 e aí dá 48, né? 48 vezes 4... Dá 1, 9, 2. Vezes 2... 3, 8, 4. Então são dois eixos de 72. Dois eixos com 4 turbina. Eu tinha isso aqui pronto, não tinha? Espera aí. Por que eu estou me matando? Essa aqui eu tenho certeza quase que absoluta que eu deixei ela pronta. Reator 3, ó. É isso aqui, ó. Esse é o cabra. Só que é gigantesco isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é todo o processo produtivo de um reator 3, ó. Eu vou colocar e aí eu explico. Só que está faltando alguma coisa aqui. Espera aí. Deixa eu só pingolar aqui. Aqui o buffer, ó. Tá vendo? Ah, tá. As bombas aqui, né? Para dar entrada de água salgada. Eu tenho essas torres, mas essas torres não valem a pena, tá? Quando eu gravei essa BP aqui, não fazia sentido. Mas aqui, ó. São dois do vapor de alta pressão, dois do vapor super quente, né? Dois do vapor de alta pressão e duas do vapor de baixa pressão. E aí, isso dá 72. Tá vendo como está divididinho aqui, ó? E aí tudo isso vai me dar esse buffer de água. Acho que é isso mesmo, né? Eu vou construir e a gente vai mexendo no que precisar mexer. Acabou o espaço aqui dando certo. Tira isso aqui fora. Vamos construir e eu vou ir analisando. Vamos lá. Pior que eu não tenho unit agora, né? Eu estava entupido de unit. Vou soltar a pausa e deixa eles ir construindo. E a gente vai fazendo as alterações pertinentes. Porque, se eu não me engano, aqui a grande pegada era que eu estava descartando a água quando eu fiz isso aqui. Mas o ideal mesmo é que você descarte o vapor esgotado caso você não consiga lidar com ele. Que aí eu substituo esses caras aqui pela torre, né? Se eu não estou conseguindo gastar o vapor esgotado nos desalinizadores aqui, não faz sentido, tá? Continuar... Deixa eu fazer até mais uma casa lá que eu acho que vai faltar gente. Eu vou explicar para vocês o reator, tá? Calma. Vou fazer mais uma casa aqui. Entrega rápida. É que o negócio aqui é... É chatinho mesmo. Deixa eu só ver onde é que está a entrada dele aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui é o buffer... Dessa saída aqui, ó. Que vai processar todo ele. Só que este aqui, ó... Meu amigo... Esses aqui... Acho que são aqueles que estão lá do outro lado, ó. Certo... Aqui... É a planta de reprocessamento. Só precisa de uma mesmo. E daria entrada aqui, ó. A saída, desculpa. A saída é aqui. O final de tudo é aqui, ó. E aqui é sucata, tá? Não está mostrando aqui, ó. Mas aqui seria... É... Sucata. Só tem as pedidas de entrada, né? Olha o fertilizante, como é que está? Para quem não acreditava que enchia o fertilizante, ó. Toma. Deixa eu ver se esses caminhões estão despejando aqui mesmo. Porque eu estou desconfiado que eles estão indo despejar em outro lugar. É... Não, foi abastecer. Tá. Vou construir o reator já. Putz, pior que meu unit... Eu vou aumentar o consumo de bens domésticos. Porque eu tenho armazenado. Vamos dar uma aumentada aqui no contrato. Pô, eu estou com comida sobrando, né? Vamos vender comida? E aumentar o consumo de bens domésticos no talo. Ih, eu estou com a redução de manutenção ainda ligada, ó. Nem lembrava. Vou tirar. Preciso de unit. Ó. Esse vermelhinho aqui. É a entrada daquele cara que está lá atrás. Então, ele vai ter que chegar até aqui. Que vai ser o nosso primeiro combustível. Certo? Então, vai ter que ter uma ponte ali, né? A gente aproveita o caminho desse duto. Vem até aqui. Até aqui. Ele vem pelo chão. Vai passar por ali. Ele passa por aqui, ó. Passar por aqui ele, ó. É... Se passar por aqui, os caminhões não... Então, aqui ele já vai pelo chão. Mas eu preciso dar essa entrada aqui, ó. Nesse ponto. Aqui pra cá. Ele tem que encaixar. Eu tinha uma verificação dele? Pera aí. Até aqui é certeza que tem que ser construído. Prega rápido. Agora vamos ver onde é que é a brincadeira aqui. É esse aqui, né? Que produz, ó. É aqui, ó. O encaixe é aqui. Ele vem por aqui. Tá aqui, ó. Ele entra junto com este. Tá vendo, ó. Aqui tem a saídinha do vermelho de novo. Ele volta pro... O loop aqui, ó. E esse aqui de fora... É o azulzinho. E não é o Viagra. Acho que é isso. Tá, agora eu posso apagar o reator. Ah, que ótimo. Ah, não. Tá certo. Precisei que tinha colocado o duto errado. Hum... Isso aqui vem pra cá. E ele engata ali, ó. Aqui eu vou passar com a ponte. Tudo errado. Vamos pra frente ainda. É isso mesmo. Até aqui. Aqui sobe. Ele encaixa aqui, ó. Pô, ele não consegue encaixar aqui direto? Não consegue. Ô, Moisés. Aí, consegue sim. Entrega rápida. Construiu o bichão. Aí, ô bichão. Olha como ele vem. Deixa ele desligado por enquanto. Certo? E vamos começar as entregas aqui dele aqui. Vamos ir construindo na manha. Seguindo o caminho aqui, ó. Então, você... Você... A saída aqui, ó. Você... Isso aqui é o buffer, tá? Isso aqui é tudo buffer. Olha lá. E aqui já começa... Olha lá. Chegando aqui. Show. Então, nós já temos garantido o combustível. Que é o mais importante. Aí, fora o combustível, precisamos das duas saídas, né? Uma saída... Na verdade, são entradas e saídas, né? O gasto... A saída do gasto é aqui, ó. É essa aqui, ó. A saída do gasto é essa aqui. Que entra na planta... De enquecimento, que é essa aqui. Aí, ele vai pegar esse gasto e vai misturar com ácido, vidro fundido e aço. Então... Essa daqui provavelmente é a entrada do ácido, né? É isso. Olha lá, ó. Então, precisamos... É, galera. Não é fácil não, mano. Vocês estão achando que é brincadeira essa parte aqui? E aí, o vidro fundido... Ele vem desse canal aqui, ó. Aqui, tá vendo? Isso aqui é o vidro fundido. Que eu, é claro, vou puxar daqui, né? E a gente que se vire aí pra colocar as pontes. Porque o vidro fundido não tem como subir. Dá pra puxar. Até aqui. É. Acho que eu vi pelo lado de fora. É que essas este... Eu não sei se eu vou usar esses daqui mesmo, ó. Porque eu tô produzindo lá já. Então, acho que essa área aqui tá meio que inútil. Mas vamos só pro lugar aqui, ó. Pra ter certeza que o... Que o vidro fundido vai chegar aqui. E é claro, né? Uma rampa aqui e uma rampa aqui. Volto. Imagina o tempo que ia demorar pra eu fazer isso aqui do zero. Só pra vocês terem ideia da brincadeira. E eu fiz, né? Na outra série eu fiz. Então aqui temos uma entrada de ácido, ó. Aí o duto do ácido tá aqui, ó. Aqui, ó. O duto do ácido acompanha o relator aqui, ó. Por que que ele não tá indo por baixo? É esse aqui, né? É esse aqui, ó. Porque a gente faz alterações aqui depois, tá? Por enquanto é... Eu quero ter a certeza de que o material tá chegando onde tem que chegar. Tá. Então eu garanti já o ácido e o vidro. Falta o sal, né? Não, não vai sal nesse, Marcelo. Vai aço. Que é aqui, ó. Prega rápida. Vocês tão vendo que eu tô... Passo a passo, né? Olhando as necessidades. Pra pelo menos botar ali pra funcionar. Isso aqui tudo eu tenho que construir. Né? Até mesmo... É... Aqui, deixa eu já ligar esse aqui, ó. E já mandar começar a trazer água pra cá. Mesmo que seja manual, a pegada vai ser toda aqui, ó. Construir todos os... Os produtores de energia aqui, ó. 28, certo. Como é que tá a minha produção lá de pés de construção? 4, que vai bastante. Aqui vai 4K de pés de construção. Tá produzindo? Tá produzindo. Pra mim é o que importa. Eu tô construindo isso aqui, mas eu tô preocupado com areia, viu? Ó. Chegou o ácido. Chegou o vidro. Chegou o... O... O aço. Então, eu já tenho todos os materiais, menos o combustível. Tá? Então, tudo isso é dispensado aqui, ó. Tá? Então, a saída já tá garantida. Aí, esse cara aqui, ele tem mais uma entrada... Do enriquecimento aqui, ó. Se a entrada for fornecida, ela será enriquecida em combustível físio. O processo de enriquecimento é opcional e não afeta a economia de combustível do reator. Manter o buffer de saída enriquecido cheio não afeta a operação do reator. Tá? Então, esse aqui se entupir, não tem problema. Tá? O problema é esses daqui, ó. Esse aqui, a entrada dele vem daqui. Pagamos e pagamos e pagamos. Tá vendo aqui, ó? Este aqui, ele também produz... Não produz nada. Esse aqui, nessa minha BP, ele não tá valendo de nada. Mas ele trazia também o azulzinho. Ele trazia esse azulzinho aqui, ó. Aqui ele não tá valendo nada, mas... Vou tirar já. Certo? Então, o azulzinho sai daqui. Vem pra cá. E entra aqui, ó. Não, ele sai daqui, né? Na verdade. Pra ele ser produzido, eu preciso do cobertor. Que é esse aqui, ó. Que ele já tá garantido, ó. Tá vendo, ó? A saídinha dele. Vem pra cá e entra nessa planta. Então, com o cobertorzinho aqui, a gente transforma 15 dele em... 12 do combustível cobertor, que retorna pro reator. E o... E 3 é combustível de núcleo, que volta pro buffer aqui, ó. E agora eu só não entendi esse negócio de só usar um terço do duto, né? Quebrou minhas pernas. Todo felizão e trollado. Isso aqui eu acho que eu consigo pagar já, né? Então, isso aqui eu acho que eu tenho que mudar, ó. Eu tenho aqui as torres já. Se não tiver como produzir água... É, não. Já tá certo. É isso aqui mesmo. Vamos ver quanto é que fica pra pagar isso aqui. Ixi, Maria. Caro demais. Vamos pausar isso aqui. Tudo que tá gastando gente, né? Não tava querendo pausar, não. Aqui é pra tocar eletricidade em qualquer base, viu? Isso aqui são quatro eixos completos. Tá? Só pra ter um comparativo, esse aqui são só dois eixos, ó. Então, é o dobro do que esse aqui produz. Galera, eu acredito que eu não preciso dessa área aqui, ó. Tá? Esse aqui eu preciso, né? Ou não? Também não preciso. Porque eu já tô produzindo lá atrás, ó. Tudo isso aqui é o que eu tenho lá atrás. Toda essa área aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudo isso aqui eu não preciso, ó. Tudo isso aqui eu não preciso. E nem esse aqui também. É... Esse aqui já tá certo. Os materiais todos, né? Isso aqui tudo eu não preciso. Aqui eram as saídas, né? Então, isso aqui também eu não preciso. Porque não tem saída mais por aqui, ó. Tá vendo como você vai ajustando as necessidades? Fica meio estranho, mas depois é só acertar. No caso, esse aqui vem pra cá, né? Que eu não posso bater no mesmo lugar aqui. Né? O jogo não permite... Desconecta aqui. Não permite redundância. Aí, pronto. Certo? E esse aqui... Mesma coisa. Só que, mesma coisa, não permite redundância. Vem até aqui por enquanto. Aí, aos poucos, tá se formando aqui alguma coisa, né? Só esse cara aqui que ficou estranho nessa posição aqui, mas... Tudo bem. Ó, a entrada de água dele... Nós temos essa daqui que é a prioridade, provavelmente... Deixa eu ver... Aqui, ó. Aqui é a prioridade pra voltar lá pro reator. Deixa eu explicar pra vocês aqui porque que isso aqui é desse jeito. Vamos lá. Depois que o vapor de alta pressão passa pelas turbinas, né? De super pressão. Certo? É entregue um pra um nas turbinas de alta pressão. E é entregue um pra um nas turbinas de baixa pressão. O vapor esgotado... Ele toma esse caminho central aqui, ó. Por três dutos, ó. Tá vendo? Este, este e este. Tá faltando alguma coisa aqui, hein? Esse duto aqui, ó. Não... Não plugou aqui, ó. Olha só que zica. Não copiou. Ainda bem que eu vim conferir. Ó, isso aqui é tudo vapor esgotado, ó. Que vem pra cá, ó. Então esse duto aqui, ele encaixa aqui, ó. Só que por algum motivo, tem algum loop aqui que não tá permitindo. Ele não tá deixando plugar, cês tão vendo? Nem aqui ele tá deixando, ó. Ah, aqui ele deixa, ó. Esses dois... Tá vendo? Tudo vapor esgotado aqui, ó. Vapor esgotado, vapor esgotado, vapor... São quatro, na verdade. Falei três, mas são quatro. São cinco. Aqui, ó. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Rapaz! E aí, aqui nós temos um probleminha. É, aqui ele tá deixando fazer, ó. O giro. O problema tá sendo aqui em cima. Ele não deixa espetar em lugar nenhum de lá de cima. Isso aqui, será que é a altura quatro? Não é, né? Estranho, mano. Aqui, ó. Aqui ele permite, ó. O problema é aqui, ó. Não faço a mínima ideia do que isso tá acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, então. Já que ele permitiu o daqui... A gente pluga aqui, sem problema. Tá? Inverte esse aqui, ó. Espera aí. Deixa eu só fazer uma conta aqui. Um, dois, três... Não, tá bom. Tá tranquilo. Ai, caramba. Bati a mão aqui. Tudo isso pra trazer vapor esgotado pra cá, ó. Chegando aqui... Esse vapor esgotado, ele tem essa prioridade pro lado de cá, ó. Então, aqui entra vapor esgotado em todos esses caras aqui. Mas tá faltando... Uma coisa importantíssima aqui, que é a água salgada. Que ela vem... Daqui, ó. Essa aqui. Esse aqui é o duto da água salgada. Certo. Então não é mais ele. Ah, tá dando nó no meu sério. Pera aí. São 32 desalinizador térmico aqui. 32 vezes 15. 480 dá. Ah, então é por isso que tem dois canos de água salgada. Porque dá mais de 450. E aí é 480 dividido por... 108. Rapaz, faz tanto tempo que eu fiz isso aqui que... 108. São cinco bombas. Três eu já tenho aqui. É, eu vou ter que colocar aqui, né? Não tem outra opção. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco. Aí a saída da salmoura aqui vai ser um problemão. Quando eu montei essa BP, a água tava aqui, ó. Tava desse lado. Tava na parte de baixo. Então todas essas entradinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Eram as bombas, ó. Tá vendo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Separadinho. Aqui era tudo água salgada. Deixa eu ver se é isso mesmo, ó. Os três canos... Os três canos de cima? Ou eu separei os quatro canos? Tá. Tanto faz. Então esses canos aqui, ó. Já não... Não existe mais. Não é pra cá. Deixa eu até deletar aqui, ó. E arrancar fora eles porque eu sei que não é aqui. Pronto. Não é pra cá. Ó, aqui já tá até o destruidor aqui, ó. Que transforma o resíduo retirado em recicláveis, né? E aqui no caso seriam os recicláveis. Pronto. Manter vazio. Isso aqui produz quase nada. Eu tenho que fazer a mesma coisa com ácido. Aí, pronto. Bom, aos pouquinhos tá saindo. O que vai me dar uma travadinha aqui, acho que vai ser as peças de construção, né? Porque o unit tá subindo. Vamos tentar ir liberando aqui na manhinha. Pelo menos um eixo. E acho que vai dar pra construir tudo já. É, deu pra construir os quatro geradores. Apagar esses aqui também. Ó, sobrou 22 ainda. Esse duto aqui... É... Ele levava água embora. Esse duto aqui. No caso, ele seria o mesmo duto que esse aqui, ó. Só que a gente pode tranquilamente plugar ele nesse buffer, né? É isso mesmo. Então a gente já arranca ele fora daqui, ó. Aos pouquinhos, tá? Esse aqui é uma outra saída de água ou uma entrada? Esse aqui é uma entrada, mas temos aqui a preferência, né? Então isso aqui também não existe mais. Tá vendo como vai acertando? Deixa eu ver como é que tá a minha areia lá. Deve ter acabado já de novo, né? Já os bichinhos são brutos aqui na arte da... É... tá. Vamos fazer o seguinte, então. Vou fazer uma rampinha aqui. Pô, que sacanagem também. Ah, tá. Uma rampinha aqui. Pra gente poder acessar aquela outra areia. Essa aqui vai me zoar demais. Tem que ficar tirando essa areia aqui. E por falar em tirar areia... Continuar derrubando essa montanha aí, mano. Ó, ainda tem areia aqui, ó. E aí eu vou atrás daquela areia. Ainda vamos fazer a separação e vai ter que tirar o excedente da areia e trazer pra cá com... Com esteiras, né? Não há o que ser feito. Enquanto é isso. Tem alguns caminhões que estão parados aqui porque eles estão com... Opa, terminou aqui, ó. Tá. Essa área aqui só pode despejar... Terra aqui dentro. Terra e composto. Aí vocês voltam a pegar terra. E a extração... Cancela esse aqui. Passou a rota agora de exportação. É pra cá. Pra gente plantar essa papoula. Bom, aqui não precisa mais de maquinário. Libera. E libera os três caminhões. Botei de carvão ainda aqui nesse paredão. Carvão. Mano, pior que ainda tem muito carvão aqui. Mas eu acho que a altura que eu tô aqui já é o suficiente já. Eu acho que esse menos cinquenta e sete aqui já é o suficiente. Falta pra escavar aqui. É. Tá quase derrubando a esteira aqui, ó. Muito carvão. Muito carvão. E essa escavadeira aqui? O que aconteceu com ela? Ah, ela tá tentando chegar ali no meio. Pior que a rota de atribuição pra cá... Eu tirei, né? Era pra permitir ainda jogar terra aqui e composto também. Então vamos colocar... Que é essa torre aqui. Também despeja lá. Aí. Agora eles vão despejar aqui, ó. Se eu mandar despejar, né? Ver se assim dá certo. A porcaria desse morro aqui no meio. Bom, vou ter que colocar terra em tudo aqui e depois a gente vê o que que... O que que tem que escavar. Primeiro eu vou ter que jogar terra aqui e depois eu escavo essa área central. Esse é capitão da indústria. Você sempre tem o que fazer. Dificilmente você vai ficar olhando a vela queimar. Tá. E aqui eles já zoaram tudo o esquema aqui, né? O que que vocês aprontaram aqui, mano? Tá tentando acessar um local que é inacessível. Ah, tá. Era um buraco já aqui. Meu saco. Então pega daqui, ó. E aí vamos mudar a área de escavação. Não tinha visto que tava fora do planejamento aqui. Pronto. Remove tudo aqui. Agora eles conseguem, né? É, agora conseguem. Estranho, né? A rota é estável e os caminhões não tão vindo fazer entrega de material de construção. Isso é bem estranho. Eu queria muito ligar o reator nesse episódio, tá? Mas ainda tem tanto ajuste de tempo pra fazer aqui. De entrada de água salgada. Saída de salmoura. Que eu vou deixar pro próximo episódio. Vai dar não, vai dar não, vai dar não. Eu tenho que pôr uma ponte aqui ainda, né? Porque senão os caminhões grandes não conseguem passar aqui, ó. Tinha até esquecido. E ainda vai uma ponte. Bom, aquela área toda daqui eu não precisei construir, né? É, galera. Deixa pro próximo episódio. Eu vou ver se eu deixo eles construindo aqui o que falta. E aí no próximo a gente faz essas entradas de água salgada. E a saída da salmoura. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tô achando estranha essa rota estável aí com um negócio pra construir. Tchau. 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 Tchau.